Colegas vereadores e vereadoras, um dia, vereador Felipe, uma pessoa me disse assim, vereador Rafael, mas tu só faz projeto para os surdos? Eu digo, mas se outro tipo de deficiência me procurar, eu não vou fazer. Daí, um hospital me procurou, a Lara do Pompeia, mas tu só ajuda o hospital geral, mas se tu não me procurar, eu não vou te ajudar. Agora, o Freijame me procurou, o Lara da vez, mas só ajuda o Freijame, tu não ajuda. Então, a gente assume tarefas, é quando as pessoas procuram a gente. E a gente foi procurar naquela audiência pública, lá para início, para protocolar esse projeto. Então, não foi, não é meu esse projeto, é nosso, é construído por ajuda da Visat, das mães, da comunidade, da Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Segurança Pública. É um projeto simples, mas é uma mudança cultural, vereador Fiusa. É bem isso que disse o vereador Lucas, a questão da humanização, das pessoas conhecerem, vereadora Rose, essa situação. Nós temos aquela audiência pública, vereadora Tati. Eu chego em casa todo dia, abraço a minha filha, a gente brinca. A mãe daquele menino que estava aqui aquele dia, eu imagino a jornada que ela não tem dia, como é que ela faz para ir no banheiro? Como é que ela faz para tomar banho? Como é que ela faz comida? Que chega na hora, aquele dia que teve a conscientização do autismo nos macaquinhos, tinham mais de 500 pessoas, que eu via ali, eram mães solteiras, porque os pais abandonam. E tinha uma criança, um adolescente de 15 anos obeso, que ele usa fraldas, chupa bico, um monte de situação, e o pai não é presente. Imagina a situação dessas mães, a jornada delas. Então, o que a gente está fazendo é o mínimo para garantir a acessibilidade. Então, quero dizer que esse trabalho foi feito por união de muitas pessoas. Eu me esqueci de saudar aqui a Nicole, a nossa menininha aqui, estudante, filha da Nicole, a Eva, filha da Nicole, desculpa, e o nosso colega servidor aqui da Câmara, o Leandro, que é um grande guerreiro também, tem um filho autista, que é um grande batalhador pelo tema aqui na Câmara de Vereadores. E para dizer, vereadora Marisol, o que a senhora falou do rolo taxativo, é outro pepino que vem para o SUS, porque o SUS vai ter que absorver toda a situação. Se hoje a gente já tem uma sobrecarga, imagina agora para essas crianças autistas, mães que inclusive têm dinheiro, pais têm dinheiro, mas que não vão conseguir subsidiar. É outro tema que logo, logo nós estaremos aqui enfrentando na Câmara de Vereadores. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores, mas principalmente essa união de esforços, e aguardar, Thaila, que a gente passe esse momento simbólico lá da colocação dos adesivos. Obrigado, Presidenta. Obrigada. Vereador Xuxa, para declarar o voto. Obrigado. Obrigado.